O apagão nacional deixou várias cidades sem energia a partir das 8h20 desta terça-feira. Há relatos de falta de energia no Distrito Federal e em pelo menos 15 estados, como Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Paraíba. No Piauí, a Equatorial Distribuição Piauí informou que o motivo ainda está sendo apurado, mas que há registro de suspensão do fornecimento em cidades de todo o país. Em Salvador, o metrô teve que ser evacuado. Um funcionamento do metrô foi afetado em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Segundo o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Morengo, a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia. Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão. Legenda Adriana Zanotto